Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, bora pra mais um vídeo hoje aqui no Criatório Leandro E hoje o nosso vídeo, meus amigos, é muito especial É falando pra vocês que as nossas 1600 isambral Iniciaram a postura, turma, olha que maravilha Hoje eu achei o primeiro ovinho delas, turma Olha que benção de Deus Então a partir de agora se inicia um novo ciclo aqui no nosso Criatório Um novo lote entrando em postura Então se você já tá gostando do tema desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque aqui eu lhe ensino tudo que eu sei sobre criação de galinhas poedeiras no sistema caipira Se inscreveu? Deixe o like Pois bora pra o vídeo Pessoal, então esse é um dos momentos mais satisfatórios É quando você vê o seu trabalho, a sua dedicação e gerar resultados Porque, pessoal, elas hoje estão iniciando a postura Com 123 dias de vida Então 4 meses e 3 dias Antes das 18 semanas O manual da Isambral Dizem que é pra começar com 18 semanas Então as minhas aqui, antes de 18 semanas Já começou a postura Então eu tô muito feliz Tô muito... É um momento especial, né, pessoal? Então, igual vocês estão vendo aqui, pessoal Ainda não tem os nir Pessoal, essa parte aqui tá meio lotada Porque tá entrando uma restinha de sol ali, ó Aí elas acham melhor aqui porque fica perto dos bebedores E também tem muitas lá em cima Tem muitas galinhas ali em cima Vocês nem imaginam o tanto de galinhas que tem ali Dentro daquele mato ali ciscando e na sombra É, mas vamos aqui, turma Pessoal, igual vocês estão vendo Muita gente pergunta Leandro, cadê os ninhos? Onde foi que você achou o primeiro ovo? Pessoal, incrível que pareça Eu achei o primeiro ovinho aqui, ó Mesmo nesse localzinho ali, ó Porque tá barroquinha lá Igual um ninhozinho Então eu achei o primeiro ovo ali E os ninhos, Leandro? Quando é que você vai colocar? Pessoal, se Deus quiser Próxima semana A gente já tá providenciando Certo? Hoje é quinta-feira santa Amanhã é sexta-feira Então hoje é amanhã feriado Aí vai pegar o sábio domingo Na segunda-feira Eu já quero estar providenciando a madeira Certo? Vamos fazer ninho de madeira, certo? É um ninho aí Se Deus quiser vai ser top de linha Corra padrão mesmo Igual aí vocês sabem que a gente gosta aqui A gente tenta fazer o máximo de organizar Conforme as condições que a gente tem Certo? Então essa semana eu já estarei providenciando Nessa semana que vem Desculpa Estou analisando aqui Como é que a gente vai colocar Se a gente vai colocar uns aqui embaixo Outros ali em cima Mas o que importa é fazer logo os ninhos O local a gente coloca Então Pessoal, aí tem muita cantando Creio eu que a partir da manhã Aí já vai ir mais de cinco ovos E porque A gente tem uma crista muito grande Tem umas, né? Que é um lote muito grande Aí tem uns claro Com uma crista maior Outras menor Porque é um lote de 1.600 aves Um lote de 1.600 aves é totalmente diferente De um lote aí de 500 600 100 200 É totalmente diferente, pessoal Você mexe com mais vidas Tá entendendo? Mais aves Então Não tá lotado aqui, pessoal Porque tem muita lá fora Mas aí também fica lotado Essa parte aí de cima Aí, pessoal Então a gente vai estar providenciando Agora os ninhos Assim que elas começarem Como é que desaparecer O primeiro dinheiro Dos ovos, né? Delas A gente imediatamente Já vai comprar os ventiladores Porque igual vocês estão vendo Nesse galopão ainda não tem ventilador Já era pra ter Na verdade Mas, pessoal Só quem sabe A despesa que eu tive até agora Desse primeiro ovo Até você não sabe O valor que tem esse ovo pra mim, cara Imagina aí Até citei um vídeo aí Semana passada que eu fiz Elas estão comendo em torno de 130 quilos de ração por dia Sem pão ou ovo O primeiro ovo foi hoje Então imagina aí O tamanho dessa despesa Aí vem vacina Que a gente segue Um calendário de vacina aqui Rigoroso Vem vermífico Vem tudo que precisa, né, pessoal? Então Querendo ou não É muita despesa Então a gente vai aguardar aqui Elas Vou fazer os ninhos agora, né? Já imediato Após fazer os ninhos Começou uma produçãozinha bacana Já tá Pessoal Outra coisa Incrível O tamanho do ovo, cara Me surpreendeu demais Muito bom Aqui dá pra vender tranquilo, cara Tranquilo mesmo Incrível que pareça Minhas embrapas Tem mais ou menos um mês Que iniciou a postura E o primeiro ovo Das Isambral Foi maior do que Todas delas Que elas já tem Mais ou menos um mês Que iniciaram Então Esse ovo aqui Vende tranquilo, cara Eu tava tendo problema demais Pra vender os ovos Das embrapas É claro, pessoal Que as embrapas Também estão iniciando Mas é muito pequeno, cara Muito pequeno mesmo Sem condições pra vender Já esse aqui Oxe, vai de boa Então Mais um momento positivo Mais um ponto Muito positivo, né O bom da linhagem Começar praticamente Com mais de 4 meses É isso, né É o tamanho do ovo Que você já Inicia o ciclo Com o ovo maior Tipo se essas linhagens Já que tivessem Iniciado a postura Igual o meu outro lote ali Que iniciou Que é Nova Argentina E Nova Gembrá Iniciou com 102 dias de vida E o ovo Era bem pequenininho Então já é um ponto Muito positivo O tamanho do ovo Então, pessoal Igual eu disse pra vocês Vou colocar os linhos Quando aparecer os primeiros reais Delas aqui Eu já vou colocar aí Uns dois ventiladorão Ventilador É de aviário mesmo A gente vai usar Um ventilador de aviário Igual no outro Que a Alpã a gente tem Mas não é de aviário Aqueles ali Dá certo Dá Mas eu vou colocar de aviário Então Vai melhorar mais ainda O clima Porque é muita ave Aqui no Ceará, pessoal Tá em época de inverno Graças a Deus Vocês estão vendo Matinho Verde Mas é quente, né? É quente Então, pessoal É É um momento muito feliz Espero que vocês estejam Feliz também Aí com Com o meu resultado Porque Você vê a nossa luta Você vê Quando você Que já escuta Já do nosso canal Viu desde quando Esses aviários aqui Chegou com um dia de vida Um dia de vida Um pintinho A gente fez todo O procedimento Um procedimento Uns quatro meses Bem demorado Que é quatro meses Que demora Mas É satisfatório Cara Quando você chega Nesse momento aqui Só quem é avicultor Vai entender O valor desse ovo É incrível Eu tenho seis anos Que eu trabalho Com galinha de poedeira E todo lote meu Que vai iniciar A postura Vai botar o primeiro ovo O primeiro ovo Que eu acho no galpão Eu É uma felicidade Que não tem como explicar Não tem aquele negócio Que não tem como explicar Então é do mesmo jeito Desse ovo Então se você ainda É avicultor Você vai botar o seu lote Aí você vai ver Essa sensação Que eu estou dizendo Então, pessoal É Mais esse vídeo Para falar para vocês Sobre Sobre o O primeiro ovo É Você vai se achar Ah, Leandro Será que elas vão Pôr aí no chão Será que elas não vão Acostumar Não, pessoal É, creio eu Hoje é quinta Elas vão passar Mais uns cinco dias Sem ninho Cinco dias É Vai Não sei quantos Vai estar botando A gente também Não sabe, né Mas não são muitas não E elas se acostumam Tranquilo nos ninhos Isso aí eu já fiz Naquele outro meu lote Ali foi do mesmo jeito É E você também se pergunta Leandro, por que você Não já colocou os ninhos Pessoal Não coloquei Por conta dos nossos Investimentos aqui Que é pesado Aí a gente Como é que se diz A gente vai colocar os ninhos É Vai tirar o dinheiro De outra coisa Da outra ração Dos outros pintos Mas Eu sei que logo logo Elas vão me dar o dinheiro Né Por quê? Porque já estão botando Então o certo ninho É colocar os ninhos Antes que elas botarem O primeiro ovinho Mas Como é que se diz A partir de agora Esse galpão mesmo Vai ter ninho aí Para o resto Para sempre, né Por quê? Porque depois que a gente Colocar esses ninhos Nesse galpão Então pronto Não tira mais Então quando vai passar de lote A gente faz igual o galpão Só higieniza Então Tudo assim Nos primeiros galpões É mais difícil Porque você vai construir galpão Você vai fazer ninho Então isso é um processo É Conforme as suas condições E conforme você E eu também Pessoal, outra coisa Eu não já tinha colocado Porque eu quero uma coisa Padrão Uma coisa Uma coisa bacana, né Então uma coisa bacana Custa dinheiro, né Custa real Então por isso que ainda Eu não tinha colocado Igual você vira A gente está com as inscrições Aberta para a nova turma Do curso Timonês Para Galenço Pedeira Você que ainda não garantiu Sua inscrição Vem que ainda dá tempo A gente está com essa promoção Especial Custo de 150 reais Por apenas 100 reais Onde eu vou lhe ensinar Tudo o que eu sei Para você ter o máximo De resultado No seu criatório Igual tem um aqui no meu Para vocês me acompanham Então vem Investe no seu conhecimento Porque ele é a chave Para o seu sucesso Apenas 100 reais Vou lhe livrar De ter altos prejuízos E ter muita lucratividade No seu criatório Então manda mensagem Que ele é aguardando E você aí Quer viver também Somente da venda De ovos caipira Igual eu vivo Há mais de 6 anos Pois você está No lugar certo Vou lhe ensinar Do dia que o pintinho Chega Até chegar nesse resultado Até você ganhar Muito dinheiro E viver somente Essa atividade Mais informação Manda mensagem No WhatsApp Está na sua tela Você vai falar diretamente Diretamente comigo Lembrando Que é uma ajuda Que eu estou te dando Apenas 100 reais Vou te ensinar Tudo o que eu sei Que eu aprendi Durante 6 anos De avicultor Então vamos para cima Porque o céu é o limite Para quem sonha Então vamos vender Ovos caipira Porque eu tenho certeza Que é uma das principais Fontes de renda Aí no setor De avicultura De avicultura Tipo frango de corte Garraças puras Outros tipos De avos Então eu tenho certeza Que o avos caipira Hoje lidera esse mercado Tranquilamente Então valeu Um forte abraço Deixa seu like Se inscreva no canal E vamos para cima Porque o céu é o limite Para quem sonha